Música Olá, pessoal! Estamos de volta aqui e hoje estamos no vídeo de número 50. Não deixa de ser um marco interessante, pois são apenas 5 meses de existência aqui de Tolkien Talk. Fazendo aí uma média, são cerca de 10 vídeos por mês só falando de Tolkien. Olha só o tanto de conteúdo que a gente já conversou aqui e ainda nem arranhamos a superfície da Terra-média. Hoje eu vou falar então do personagem que aprendeu com Sauron como fazer os Anéis de Poder, o líder dos joalheiros élficos da Terra-média, Celebrimbor, Senhor de Eregion. E também nós vamos discorrer sobre os Anéis de Poder. E quem pediu esse tema foi o Gabriel Cândido, que pediu para saber mais sobre os Anéis de Poder, o Leo Hardcore e o Vinícius Durans, que pediram aqui no YouTube para que eu falasse sobre Celebrimbor. Vamos começar só lembrando aqui da pronúncia correta. Vocês perceberam já que o C tem som de K, então nada de falar Celebrimbor. E o R, ele é assim vibrado mesmo, é Rrrr. Por isso é Celebrimbor. Esse Celebr, que aparece, por exemplo, em Celebrimbor, nós sabemos que tem a ver com prata. Celebrimbor, em Sindarin, significa punho de prata. É a tradução do Quenya, Telperinquar. Olha só esse Telpe, que nos lembra Telperion, a árvore branca que emanava luz prateada em Valinor. O nome de Celebrimbor tem a ver com o principal tipo de material que ele gostava de trabalhar. O famoso Celebrimbor, defensor heróico de Eregion na Segunda Era contra Sauron, era um grande prateiro. E foi para Eregion traído pelos rumores do maravilhoso metal encontrado em Moria, a Prata de Moria, a qual ele deu o nome de Mithril. Neste trabalho, ele se tornou o rival dos anões, ou mesmo um igual, pois havia grande amizade entre os anões de Moria e Celebrimbor, e eles compartilhavam suas habilidades e segredos do ofício. Celebrimbor era filho de Curufin, o quinto filho de Fërnor. Para quem não lembra de Curufin, ele era o filho preferido de Fërnor, sendo parecido com ele na aparência e também nas habilidades. E foi ele quem capturou Lúthien junto com Celegorm e morreu no Segundo Fratricídio de Elfos, quando ele invadiu Menegroth para tentar pegar a Silmaril de Dior, o Belo. Não se sabe quando Celebrimbor nasceu, mas a primeira menção a ele é feita na Primeira Era, em Nargothrond, o reino de Finrod Felagund. O que é certo é que ele não tomou parte nos feitos malignos de seu pai no que diz respeito ao juramento de Fërnor e seus desdobramentos posteriores. Sobre a vida dele existem algumas versões diferentes. Lembram que lá nos Contos Inacabados existe mais de uma versão da história de Galadriel e Celeborn? Pois dentro dessa parte também aparece o Celebrimbor. É dito que Celebrimbor viveu por um tempo em Gondoli, onde criou a Elessar de Earedil, a primeira pedra élfica que tinha a luz do sol aprisionada numa gema. Muito tempo depois ele faria uma segunda pedra élfica que seria dada a Galadriel, a quem ele amava segundo essa versão da história. Como sabemos, Celebrimbor era senhor de Eregion, o reino élfico também chamado de Azevin, cuja principal cidade, Ost-i-ned-hil, foi fundada em 750 da Segunda Era, segundo o registro nos Contos Inacabados. Sauron soube da fundação de Eregion e também das constantes chegadas dos Bates Númenorianos da Terra-média, e então ficou afastado de Eriador por um tempo. Para quem não lembra, Eriador ficava na região mais ocidental das Montanhas Sombrias. Então aqui nós temos Eriador, do outro lado nós temos Rovânion. Então, aproximando aqui no mapa, vamos mostrar onde é que ficava Eregion. Ficava bem aqui. Para vocês terem uma noção, Valfenda ficava aqui, a casa de Elrond, e mais ao sul aqui, até próximo, ficava Eregion. Bem do lado de onde ficavam as Minas de Moria. Por isso que nessa região nasceu uma forte amizade entre os dois povos, entre os Elfos e os Anões. Por volta do ano 1200 da Segunda Era, Sauron assumiu a forma mais bela que pôde inventar. Sauron se apresentou assim como Anatar, o Senhor dos Presentes, e se dizia um emissário dos Valar. Rejeitado pelo povo de Lindon, foi em Eregion que ele conseguiu se infiltrar e se aproximar de Celebrimbor, pois este, em seu coração, desejava se equiparar à habilidade e à fama de Fëanor. Sauron usou todas as suas artes em Celebrimbor e seus co-artífices, que haviam formado uma sociedade ou irmandade muito poderosa em Eregion, a Gwaith e Myrdaim, mas trabalhava em segredo, oculto de Galadriel e Celebrimbor. Em pouco tempo, Sauron tinha a Gwaith e Myrdaim sob sua influência, pois dei nisso muito lucrar com a sua instrução em assuntos secretos de seu ofício. Música Foi em Eregion que os conselhos de Sauron foram acolhidos com o maior prazer, pois naquela terra os nódros sempre desejaram aumentar a perícia e a sutileza de suas obras. Além do mais, eles não estavam em paz em seu íntimo, já que se haviam recusado a voltar para o Oeste e desejavam tanto permanecer na Terra-média, que amavam, quanto gozar da bem-aventurança dos que haviam partido. Por isso deram ouvidos a Sauron, e com ele muito aprenderam, pois seu conhecimento era imenso. Naquela época, os Artífices de Oste e Nedil superaram tudo o que haviam criado antes, refletiram e fizeram Anéis de Poder. Contudo, Sauron guiava seus esforços e estava à par de tudo o que faziam, pois seu desejo era impor uma obrigação aos Elfos e mantê-los sob vigilância. Os Elfos fizeram muitos Anéis, mas Sauron fez um em segredo para governar a todos os outros, e o poder dos outros estava vinculado ao dele, de modo a submeter-se totalmente a ele e durar somente enquanto ele durasse. Enquanto usavam um Anel, Sauron conseguia perceber tudo o que era feito pelos Anéis Subalternos, ler e controlar até mesmo os pensamentos daqueles que os usavam. Música Em Eregion, há muito tempo, muitos Anéis Élficos foram feitos, Anéis Mágicos, como se diz, e eram, é claro, de muitos tipos, alguns mais poderosos, outros menos. Os Anéis menos importantes foram apenas ensaios no Ofício, que ainda não estavam totalmente desenvolvidos, e para os Ourílis Élficos eram insignificantes, embora eu os considere um risco para os Mortais. Mas os Grandes Anéis, os Anéis de Poder, esses eram perigosos. Um mortal, Frodo, que possuir um dos Grandes Anéis não morre, mas também não se desenvolve ou obtém mais vida, simplesmente continua, até que no final cada minuto é puro cansaço. E se usar o Anel com frequência para se tornar invisível, ele desaparece, torna-se, no fim, invisível permanentemente, e anda no Crepúsculo sob o olhar do Poder Escuro que governa os Anéis. Sim, mais cedo ou mais tarde, mais tarde se essa pessoa for forte ou tiver boa índole no início. Mas nem a força e nem bons propósitos durarão. Mais cedo ou mais tarde o Poder Escuro irá dominá-la. Cabe aqui fazer uma pequena consideração sobre a Rima do Anel. A única parte que pode ser considerada um feitiço ou encanto é a parte final, que é essa aqui. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e, na escuridão, aprisioná-los. Esta é, justamente como Gandalf explica no capítulo A Sombra do Passado, a tradução dos versos inscritos num anel. Foram essas palavras que Saul pronunciou no momento em que colocou o anel no dedo. E, nesse mesmo momento, Celebrimbor o ouviu de longe pronunciar esse feitiço e descobriu então suas intenções malignas, segundo foi relatado no próprio Conselho de Elrond. Vem dos anos negros as palavras que os oríveis de Eregion escutaram, sabendo assim que tinham sido traídos. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e, na escuridão, aprisioná-los. Vem dos anos negros. Mas em Eregion iniciou-se uma grande obra, e os Elfes chegaram o mais próximo possível de sucumbirem à magia e ao maquinário. Com o auxílio do conhecimento de Sauron, criaram anel de poder. Poder é uma palavra agorenta e sinistra em todos esses contos, exceto quando aplicada aos deuses. O principal poder, igualmente de todos os anéis, era a prevenção ou retardamento da decadência, isto é, da mudança vista como uma coisa lamentável, a preservação do que é desejado ou amado, ou de sua aparência. Esse é mais ou menos o motivo élfico. Mas eles também aumentavam os poderes naturais do possuidor, aproximando-se assim da magia, um motivo facilmente corruptível ao mal, uma ânsia por dominação. E, por fim, tinham outros poderes, derivados mais diretamente de Sauron. O Necromante, assim ele é chamado enquanto lança uma sombra e um presságio fugidios nas páginas de O Hobbit. Tais como tornar invisível o corpo material e tornar objetos do mundo invisível visíveis. Os elfos de Eregion criaram três anéis supremamente belos e poderosos, quase que unicamente de sua própria imaginação, e direcionaram-nos à preservação da beleza. Não conferiu invisibilidade, mas secretamente, no fogo subterrâneo, em sua própria terra negra, Sauron criou um anel. Um anel governante que continha os poderes de todos os outros e controlá-los, de modo que quem o usasse pudesse ver os pensamentos de todos aqueles que usavam os anéis menores, pudesse governar tudo o que faziam e, no final, pudesse escravizá-los por completo. Ele não contou, entretanto, com a sabedoria e as sutis percepções dos elfos. No momento em que assumiu o Um, eles ficaram cientes disso e de seu propósito secreto, e tiveram medo. Esconderam os três anéis, de forma que nem mesmo Sauron jamais descobriu onde estavam, e permaneceram imaculados. Os outros eles tentaram destruir. Na guerra resultante entre Sauron e os elfos, a Terra-média, especialmente no Oeste, foi arruinada ainda mais. Eregion foi capturada e destruída, e Sauron apossou-se de muitos anéis de poder. Estes ele deu para sua total corrupção e escravização àqueles que os aceitaram, por ambição ou cobiça. Daí uma antiga rima que aparece como tema recorrente de O Senhor dos Anéis. Três anéis para os reis élficos sobre este céu, sete para os senhores anões em seus rochosos corredores, nove para os homens mortais, fadados ao eterno sono, um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Galadriel e Celeborn já haviam saído de Eregion quando Anatar aumentou sua influência no Reino. O próprio Sauron partiu de Eregion por volta do ano de 1500, depois que os Myrdain haviam iniciado o fabrico dos Anéis de Poder. Agora, Celebrimbor não estava corrompido no coração nem na fé, mas aceitara Sauron como aquilo que este fingia ser. Quando por fim descobriu a existência de um anel, revelou-se contra Sauron, e foi a Lorinand para se aconselhar mais uma vez com Galadriel. Deveriam ter destruído todos os Anéis de Poder nessa ocasião, mas não conseguiram reunir as forças. Galadriel aconselhou-o a esconder os três Anéis dos Elfos, a jamais usá-los e a dispersá-los, longe de Eregion onde Sauron cria que estivessem. Foi então que de Celebrimbor ela recebeu Nênia, o Anel Branco, e pelo seu poder o Reino de Lorinand foi fortificado e embelezado. Mas o poder que exercia sobre ela era também grande e imprevisto, pois aumentou seu desejo latente do mar e de voltar para o Oeste, de modo que diminuiu sua alegria na Terra-média. Celebrimbor seguiu seu conselho para enviar o Anel do Ar e o Anel do Fogo para fora de Eregion, e confiou-os a Gil-galad em Lindon. Quando Sauron descobriu que Celebrimbor havia se arrependido e se rebelado, seu disfarce caiu e sua ira se revelou. Ele reuniu todo o seu exército e invadiu Rohan no ano de 1695. Gil-galad enviou então um exército liderado por Elrod, o meio-elfe, mas este tinha um longo caminho para percorrer, e Sauron seguia em linha reta até Eregion. Celebrimbor conseguiu conter o avanço das tropas de Sauron e depois Eron chegou, mas como o efetivo de Sauron era enorme, eles não conseguiram segurá-lo por muito tempo e Sauron conseguiu alcançar a região de Eregion. Finalmente os atacantes irromperam em Eregion com ruína e devastação, e capturaram o principal objeto do ataque de Sauron, a casa dos Myrdaim, onde estavam suas fortes e seus tesouros. Celebrimbor desesperado enfrentou Sauron ele mesmo na escadaria da grande porta dos Myrdaim, mas foi agarrado e feito prisioneiro, e a casa foi saqueada. Lá Sauron apossou-se dos Nove Anéis e de outras obras menores dos Myrdaim, mas não conseguiu encontrar os Sete e os Três. Então Celebrimbor foi torturado e Sauron descobriu por ele a quem haviam sido confiados os Sete. Isso foi revelado por Celebrimbor porque nem os Sete e nem os Nove tinham tanto valor para ele quanto os Três. Os Sete e os Nove foram feitos com o auxílio de Sauron, ao passo que os Três foram feitos por Celebrimbor sozinho, com poder e propósito diversos. Acerca dos Três Anéis, Sauron nada pôde saber por Celebrimbor e mandou matá-lo. Mas adivinhava a verdade de que os Três haviam sido confiados a guardiões élficos, e isso devia significar a Galadriel e Gil-galad. Sobre os Três Anéis deve ser dito que eles foram feitos por último e eram os mais poderosos, Narya do Fogo, Nenya da Água e Vilha do Ar, engastados com Rubi, Diamante e Safira. Esses eram os que Sauron mais queria conseguir, pois quem os guardasse poderia afastar os estragos do tempo e adiar o cansaço do mundo. Como vocês devem lembrar, sempre é dito que em Valfenda e em Lothlórien há a impressão de que o tempo não passa, que as coisas belas são preservadas e tudo mais. Isso era efeito dos Anéis Élficos que eram mantidos nessas regiões. Sauron não descobriu o paradeiro dos Três, pois eles estavam nas mãos dos Sauros, que os ocultaram enquanto Sauron utilizava o Anel Governante. Os Três nunca foram tocados pelo Senhor do Escuro e foram feitos sem ele saber. Foram forjados somente por Celebrimbor, sendo assim imaculados. Contudo, como eles foram feitos utilizando-se as técnicas ensinadas por Sauron, eles estavam sujeitos a um Anel. Foi por isso também que quando o Anel foi destruído, os Três perderam seu poder e aquelas terras em que eles atuavam começaram a definhar, e por fim seus portadores cederam ao desejo de ir embora sobre o mar. Bom, então voltando aqui aos acontecimentos de Eregion. Furioso, Sauron voltou à batalha levando como estandarte o corpo de Celebrimbor suspenso no mastro, trespassado de flechas de orcs. Elrond liderava os poucos Elfos que sobraram de Eregion e seria derrotado, até que pela retaguarda do inimigo chegou Durin, com os Anões de Khazadun. Amroth também veio junto com os Elfos de Lorinand. Elrond fugiu para o Norte, sendo que foi por essa época, em 1697 da Segunda Era, em que ele fundou seu refúgio em Miladres. Sauron conseguiu rechaçar os Anões e os Elfos, mas os portões de Moria foram fechados. Desde então, Moria passou a ser alvo do ódio eterno de Sauron e os orcs, sob seu comando, tinham ordens de molestar os Anões sempre que fosse possível. Sauron tentava agora possuir o maior domínio possível sobre Eregionador, enquanto os Elfos Remanescentes buscavam abrigo na casa de Elrond. Sauron queria dominar Lindon, onde ele acreditava que estaria a maior chance de se apoderar dos Três Anéis Élvicos. De fato, Sauron conseguiu dominar toda Eregionador, menos a sitiada e Miladres. Foi quando então o reforço númenoriano chegou do mar e a hoste do inimigo foi derrotada e expulsa. Sauron então jurou vingança contra Númenor. Sauron, entretanto, acumulou nas mãos todos os Anéis de poder que restavam e os distribuiu a outros povos da Terra-média, esperando assim atrair para sua influência todos os que desejassem um poder secreto maior do que o atribuído à sua espécie. Sete Anéis deu ele aos Anões, mas aos Homens deu nove, pois os Homens se revelaram, nesse aspecto como em outros, os mais propensos a se submeter à sua vontade. E todos esses Anéis que ele controlava ele perverteu, ainda com maior facilidade por ter participado de sua confecção. E eles eram amaldiçoados e acabavam por trair todos os que os usavam. Os Anões de fato se provaram resistentes e duros de domar. É que eles não suportam o domínio de outros, e é difícil descobrir o que passa em seus corações. Além disso, não podem ser transformados em sombras. Usavam seus Anéis somente para obtenção de riquezas, mas a cólera e uma cobiça avassaladora por ouro foram despertados em seu íntimo, e disso bastantes malefícios resultaram em proveito de Sauron. Disse que a origem de cada um dos sete tesouros dos Reis-anões de outrora foi um anel de ouro. Mas todos esses tesouros já há muito foram pilhados, e os dragões os devoraram. E dos sete anéis alguns foram consumidos pelo fogo, e alguns Sauron recuperou. Os três, os mais bonitos de todos, foram escondidos dele pelos Reis-elfos, e suas mãos nunca os tocaram ou macularam. Sete os senhores anões possuíam, mas ele recuperou três, e os outros foram consumidos pelos dragões. Nove ele deu a homens mortais, orgulhosos e poderosos, e desse modo os seduziu. Há muito tempo caíram sob o domínio do Um, e se tornaram espectros do anel, sombras sob sua grande sombra, seus mais terríveis seguidores. Faz muitos anos que os nove foram levados para longe. Mas quem sabe, conforme as sombras cresçam novamente, estes também podem retornar. Mas deixe para lá. Não devemos falar dessas coisas nem numa manhã do Condado. A situação agora é esta. Os nove foram reunidos por ele. Os sete também, ou então foram destruídos. Os três ainda estão escondidos. Mas não o preocupam mais. Precisa apenas do Um, pois este foi feito por ele mesmo. Pertence a ele, que permitiu que uma grande parte de seu antigo poder passasse para o anel, de modo que pudesse governar todos os outros. Se eu recuperar, poderá comandar a todos novamente, onde quer que estejam até mesmo os três. E tudo o que foi feito com eles não terá mais efeito, e ele ficará mais forte do que nunca. Os homens se revelaram os mais fáceis de serem dominados. Os que usaram os nove tornaram-se poderosos em seu tempo. Reis, feiticeiros e guerreiros do passado. É dito que conquistaram glória e enorme fortuna, mas acabaram sendo sua desgraça." Eu não vou continuar falando muito sobre os nove aqui, pois eles demandam um vídeo exclusivo. E como tem muita gente aí nos comentários aqui do Tolkien Talk pedindo para falarmos sobre os Nazgûl, em breve nós faremos um trabalho aqui só sobre eles. Então, nessa época, foi feito o primeiro conselho e estabelecido que Miladres deveria servir de fortaleza élfica na região de Eriador. Gil-galad deu vilha, o Anel Azul, a Elrond, e o nomeou seu vice-regente em Eriador. Gil-galad reteve o Anel Vermelho até que o deu a Círdan, quando partiu de Lindon nos dias da Última Aliança. É preciso falar também sobre o Anel da Casa dos Barbas Longas, que pertenceu a Durin e foi passando a seus descendentes. Os anões do povo de Durin acreditavam que ele foi o primeiro a ser forjado dos Sete, e dizem que ele foi dado a Durin III pelos próprios Elfos, e não por Sauron, embora sem dúvida o poder maligno estivesse presente ali, já que o Senhor do Escuro participou da confecção dos Sete. Mas os possuidores do Anel não o exibiam ou comentavam sobre ele, e raramente o entregavam antes da hora da própria morte. O mais interessante é que os anões, apesar de usarem os Anéis de Poder, eles não podiam ser dominados por Sauron. Música Pois os anões se revelaram indomáveis através desse meio. O único poder que o Anel tinha sobre eles era o de inflamar seus corações com uma avidez por ouro e objetos preciosos. De modo que, se eles não tivessem essas coisas, achavam que todas as outras não traziam lucro algum, e eles se enchiam de ira e de desejo de vingança contra todos os que os privavam de tais coisas. Mas, desde o início, os anões eram feitos de uma fibra que os fazia resistir firmemente a qualquer dominação. Embora pudessem ser mortos ou destruídos, não podiam ser reduzidos a sombras escravizadas por outra vontade. E, pelo mesmo motivo, suas vidas não eram afetadas por qualquer Anel, não sendo prolongadas ou encurtadas por causa dele. Isso fazia com que Sauron odiasse ainda mais os seus possuidores, e desejasse despojá-los. Sabe-se que, no final da Terceira Era, Sauron havia recuperado três dos sete, e os outros quatro foram consumidos por dragões. Como vimos antes, Celebrimbo fez não só os Anéis de Poder, mas também as duas Pedras Élficas, embora haja uma versão em que fala que a primeira pedra teria sido feita por seu mentor e amigo Ennard Hill, mas isso é pouco provável. E ele participou também da feitura dos Portões de Moria, um símbolo da amizade que nasceu ali entre o povo Elfo e os Anões. E olha só, embora eu seja um Dunedai, eu tenho aqui o Portão de Moria aqui em casa. Então vamos só relembrar aqui que o Portão está escrito aqui que foi Narvin, o Anão, quem fez, e foi Celebrimbo quem desenhou os símbolos. E quando a comitiva chega lá no local, Gimli lembra que está escrito que esse aqui é o símbolo de Durin, que é a coroa de Durin com as sete estrelas, e o martelo com a bigorna. E Legolas também afirma que essas são as árvores dos Altos Elfos. Depois Gandalf vai e mostra que essa aqui é a estrela símbolo da Casa de Fennel. Gandalf explica que os desenhos foram feitos no material chamado Ithildim, que é extraído de Mithril. Então ele foi desenhado e ele fica adormecido na rocha, até que alguém passe a mão por sobre o desenho e fale as palavras certas. Ele até comenta lá no livro que ele demorou um pouco a lembrar das palavras, que essas palavras não são aquelas que ele tem que ler para abrir as portas, que no caso é Mellon. Celebrimbo é um personagem com bastante destaque naquele jogo Shadow of Mordor. E tem muita gente aqui no canal pedindo para falar sobre esse jogo. Nós pretendemos comentar sim sobre a parte da história do jogo, tentando ver aqui o que foi fiel e o que não foi fiel aos livros. Mas só uma dica para vocês. Se vocês viram alguma coisa no jogo sobre Celebrimbo que eu não mencionei aqui nesse vídeo, então é 99% de certeza que foi invenção dos produtores, beleza? Mas isso aí vai ser assunto de um vídeo futuro aqui no canal. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós aprendemos sobre Celebrimbo, o grande joalheiro Elf, que só não foi mais rápido que seu avô Felna, suas obras, como se deram as tratativas com Sauron, e ficamos sabendo também as características, os poderes e os efeitos dos Anéis de Poder. Eu acho que já deu aí para saciar um pouco a curiosidade de alguns Tolkien Talkers. Agora, se você quiser sugerir um outro tema para o canal, coloque aqui embaixo os seus comentários. E aproveite também para falar o que achou do vídeo. E quem ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Olha só como é fácil. Você pode clicar nesse quadradinho que fica bem aqui no cantinho da tela, você pode clicar no botão vermelho que fica aqui embaixo do título do vídeo, ou então você pode ir lá na página inicial do nosso canal e clicar para se inscrever. É muito importante para nós que você faça parte aqui desse nosso espacinho no YouTube. E se você quiser ficar sabendo logo que um vídeo é postado aqui no canal, é só você colocar nas configurações para ativar as notificações que você é logo avisado. Você vai receber um e-mail informando que apareceu um novo TT aqui no canal. Eu peço então que curtam esse vídeo, divulguem aos amigos, ajudem o canal a crescer. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo e um abraço!